Música Muitas mães sofrem mais que os filhos na hora da separação, da ida dos filhos para a escola. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais como superar esse aperto no coração. Música E hoje nós vamos falar sobre esse assunto com a psicopedagoga Adriana Bianco, da escola Primeiros Passos. Ela que já trabalha com tudo isso, esse sofrimento das mamães, há 26 anos. Ou seja, tem toda a propriedade para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, Júlia. É, realmente, é um assunto bastante difícil, né? E o que acontece? As mães, na verdade, mais até um pouquinho do que os pais, elas sofrem bastante com essa separação. Que é, no caso, elas ficam com as crianças por 4 meses, que é a licença, maternidade, né? Às vezes emenda com as férias também, então 5 ou 6 meses. E no momento de levar a criança para a escola, para o berçário que seja, ou para a escola mesmo, independente da faixa etária, ela sofre esse momento de separação. Então, existem as mães que choram, existe todo um sentimento de culpa, porque a criança hoje, os pais tiveram que optar ou por ficar com o babá, ou com as avós, ou com a escola, ou com o berçário, né? Então, as mães, a grande maioria, estão optando pelo berçário, porque as nossas avós hoje já estão diferentes, são mais modernas, então quase não ficam com o neto, né? Bem diferente. Então, elas estão optando pelo berçário. E esse sofrimento, ele vem até esse sentimento de culpa, né? Então, quando a mãe chega para deixar, a gente faz todo um processo aí de adaptação com a mãe e com a criança. Então, essa mãe, ela sente bastante. E é normal, é considerado normal, tem alguns pensadores que falam disso, porque é uma separação entre os dois. Então, eles estavam unidos, e aí a primeira separação. Agora, como isso é trabalhado lá na escola, primeiros passos? Você trabalha, você faz sempre um trabalho bem personalizado, individualizado, no caso, com cada mãe, é assim, Adriana? Normalmente, nós, o que nós, da primeiros passos, fazemos? Eu tenho diversas câmeras, né? A mãe não pode ficar dentro da sala com o bebê, com a criança, quando maior, porque se ela ficar dentro da sala, a professora não vai ter muito sucesso, porque ela vai escolher a figura da mãe. Então, eu tenho as câmeras e tenho também uma sala. A sala do berçário é uma sala que tem portas de vidro. A mãe pode ficar observando a criança. Então, observando como que essa berçarista está cuidando, como que a berçarista está lidando com a criança, ou pela câmera mesmo, né? A criança foi para o parque, a criança foi para o solário. Então, ela pode estar fazendo essa observação. Isso deixa com que o coração dela fique mais calmo. E, às vezes, tem algumas mães, principalmente dos maiores, que ficam das sete e meia até as seis e meia, sete horas na escola. Elas acabam tentando compensar esse período que a criança ficou na escola e é onde faz esse giro de compensação mesmo, né? Aí é onde vem o deveria falar o não e não falo o não. Então, faz toda uma compensação e justamente pelo sentimento de culpa da criança ter ficado na escola o dia todo. Adriana, então vamos deixar aqui algumas dicas para essas mamães que já estão com o coração, com aquele aperto no coração, porque vão deixar seus filhos na escola pela primeira vez. Normalmente, eu oriento, né? Já na primeira visita na escola, que a mãe não volte a trabalhar e leve a criança pela primeira vez e já vai trabalhar. Por quê? Porque essa mãe não vai conseguir trabalhar com a criança o dia todo na escola, no primeiro dia. Então, ela vai ficar ligando o dia todo, ela vai ficar desesperada, mas que ela coloque a criança pelo menos uma semana antes para fazer a adaptação dela e da criança, para que ela possa vir duas horas, ficar duas horas ali observando a criança, para que ela possa ficar em contato comigo, no sentido de ficar ligando, como é que está, está bem, não está, se está se adaptando com os amigos, se está se adaptando com a professora. Então, eu sempre oriento pegar essa segurança, ter essa segurança primeiro com a escola, né? Acreditar, confiar na escola primeiro. E é uma situação normal, Júlia. Todas passam por isso, não é uma mãe. Todas passam por esse processo de sentimento de culpa, que eu não dou conta, será que eu deixo meu trabalho, eu deixo tudo para ficar em casa cuidando, né? Então, todas passam por esse sentimento e é algo que isso passa, né? Então, o que eu falo sempre é, não importa o tempo que você fique com a criança, né? O que importa é que esse tempo seja de qualidade, que se você ficar uma hora com a criança, você fica duas, três horas, e você sente que você fique com a criança, que você brinque com a criança, que seja de qualidade mesmo. Amei a entrevista! Bem informativa. Obrigada, Adriana. E olha que nós teremos muitas outras, muitos outros bate-papos aqui com a Adriana Bianco, da escola Primeiros Passos, sempre nesse sentido aí de estar informando papais, mamães, nessa fase bonita de adaptação, dessa curtição mesmo com os filhos. No próximo tem mais. Até lá!